Música Você já imaginou ir a um hospital para fazer um simples raio-x e sair de lá com hematomas e pontos na cabeça? Foi o que aconteceu com mãe e filho na Santa Casa de Campo Grande. O menino de 5 anos iria fazer um raio-x de tórax quando um cabo rompeu e o aparelho caiu sobre ele. O reflexo da mãe proteger a criança evitou que uma tragédia maior acontecesse. Mas os dois ficaram bem machucados. Hematomas pela cabeça e no braço foram as marcas que ficaram no corpo desta mulher que prefere não ser identificada. Acidente que aconteceu dentro do setor de raio-x da Santa Casa de Campo Grande. Eu sentei, ele estava deitado na maca, eu sentei ele, tirei a camisetinha e coloquei ao lado. Quando eu coloquei ao lado eu escutei um estralo. Quando eu estudei o estralo já desabou o aparelho de raio-x. Quando percebeu que o cabo que sustenta o aparelho de raio-x se rompeu, a mãe teve a reação de empurrar o filho que já estava deitado, pronto para fazer o exame. Uma atitude rápida que evitou o pior, conta a mulher ainda bastante abalada. Ia pegar em cheio a cabeça dele, se eu não tivesse empurrado. Ela pegou a parte de trás já, né, da cabeça do meu filho. E elas me falaram que foi graças a Deus que eu estava no momento. Porque normalmente quando eles fazem um raio-x, ele manda a pessoa sair fora da sala. E nessa hora eu não saí nem, eles não chegaram nem a ligar a máquina. Foi eu colocar meu filho, se eu não tivesse empurrado, ele teria morrido. As fotos do aparelho quebrado e do corte na cabeça do menino de 5 anos, que tinha ido ao hospital para fazer um raio-x, foram tiradas pela mãe minutos depois do acidente. Provas que a família irá juntar ao laudo do hospital e que vão virar processo na justiça. A Santa Casa será acionada judicialmente pelo acidente. A família não quer enriquecimentos sem causa, ela quer somente que se faça justiça. Isso por meio da ação de indenização? Por meio da ação cabível, que é de indenização e de danos morais e materiais e também assistência psicológica. Por você ter percebido que a mãe está muito avalada com o caso, a família toda. Sobre o que realmente aconteceu no departamento de raio-x da Santa Casa, a gerência de relacionamento da unidade hospitalar emitiu uma nota em que reconhece que ocorreu o acidente. Mas segundo eles, sem grandes danos. Em relação ao corte na cabeça do menino de 5 anos, eles alegaram que o corte foi superficial e que toda assistência foi prestada à família. Mas no caso da mãe que veio acompanhar o filho no exame e que também acabou se ferindo, o hospital sequer menciona o caso dela na nota. O advogado da vítima informou que vai solicitar à justiça que seja feita uma perícia do equipamento danificado por uma empresa idônea e imparcial. A intenção é confrontar as informações com as do laudo que será apresentado pela Santa Casa. O resultado será anexado ao processo. Agora de manhã, nossa produção entrou em contato por telefone com a Santa Casa para saber sobre as condições desse aparelho de raio-x que despencou em cima da mãe do paciente. Por meio da assessoria de comunicação, eles informaram que o aparelho não apresentava nenhum problema até o incidente de ontem e que estava funcionando normalmente. Então, vamos lá.